Olá, me chamo João Gabriel. Essa é a apresentação do trabalho Avaliação de Atividade Antifiral de Peptídeos Intrangêndicos Antimicrobianos do EUPBIC Edital 2020-2021, orientado pelo professor Dr. Guilherme Doutubranti. Geniclicanos são muito comuns em partículas virais e são presentes em diferentes espécies de vírus, como por exemplo HIV e influências dos coronavírus. Eles possuem variados papéis na biologia patógeno-viral, como por exemplo eles podem inibir interações com o anticorpos do hospedeiro por proteção de epítopos específicos ou podem intermediar estabilidades e desobramentos de proteínas. Um exemplo disso é a estabilização da formação que expõe o fragmento da proteína Spike, ou proteína S do SARS-CoV-2, chamado de Domínio de Ligação ao Receptor, ou RBD do inglês, responsável pela comunicação com a receptora CE2 da célula do hospedeiro. A proteína S é o principal fator do início do processo de replicação viral. Aqui temos uma imagem da proteína em que ela está iniciando e os eniclicanos ligados a ela estão em azul escuro. Essa imagem é uma superposição de 300 frames tirados durante o curso de apenas 1 microsegundo, ou seja, é o espaço de cada frame de alguns nanosegundos, mostrando que há variação da ocupação do espaço dos eniclicanos, dando a eles essa função de proteção, porque eles impedem a interação do anticorpos do hospedeiro com a proteína. Existem diversas formas de inibir os vírus, entre eles os peptidos com atividade antiviral, havendo diversos mecanismos, podendo ser a interação com o próprio vírus ou com a célula do hospedeiro, inibindo etapas do processo de comunicação e a replicação. Uma das possibilidades de interação são com os glicanos, como os presentes na proteína S do coronavírus, e o HS02 mod, com o análogo do peptídeo chamado HS02, com conhecida atividade antimicrobiana, pode ser capaz de interagir com glicanos por causa do seu caráter catiônico e anfifílico, especialmente os glicanos que contêm ácido ciário, uma das unidades que compõem esse tipo de moleque, em que o ácido ciário fica carregado negativamente e costuma ficar nas poções terminais dos glicanos. Aqui à esquerda temos uma imagem da estrutura de menor energia do HS02, em que a parte em verde é a parte hidrofóbica, e a parte em vermelho é a parte hidrofílica, conferindo assim o seu caráter anfifílico. A metodologia do trabalho, os peptídeos foram feitos por síntese de peptídeos em fase sólida, utilizando a metodologia com os reagentes oxima e DIC, com uma hora e meia de tempo de acupamento. Os peptídeos livres foram então protegidos com um protetor chamado BOC, para que fossem reacupilados em resina. E os glicanos foram obtidos a partir de um pool de plasma de vários pacientes, em que as proteínas foram submetidas a redução, alquilação, filtração, tripicinização e digestão enzimática. Com assim os glicanos livres obtidos, eles foram filtrados, purificados e separados, e armazenados para que fosse feita depois uma interação com os peptídeos e análise por MS de glicanos interagentes. Os resultados temos que a sentença do HS02 mod com essa estrutura primária que mostra aqui. Foi feita com sucesso, confirmado por espectro metrante de massas do tipo Qtoth, em que o pico do peptídeo é referente a esse de 1159,69, e isso tem que respecta de dupla carga. Então, multiplicando essa massa aqui por 2, temos 2.308,3822 Daltons, que é equivalente à massa teórica do peptídeo. Esses outros picos aqui são os isótopos, e aqui temos o peptídeo e seus isótopos com um átomo de sódio adicionado. Esse aspecto de MSMS do orquestro de nódeo a partir da tripla carga, em que aqui mostra as fragmentações possíveis do peptídeo, mostrando cada um dos aminoácidos que compõem, confirmando não só a estrutura do peptídeo, como também a ordem dos aminoácidos está correta. Essa é a estrutura linear do Ocastro 2 mod. E aqui temos um espectro do peptídeo com os grupos protetores, em que o pico do peptídeo é esse tipo de 359,79, multiplicando por 2, temos uma massa de 2.718,59,20 Daltons, tendo assim um acréscimo de 400 Daltons, o que nos dá a informação de que foram adicionadas 4 moléculas de Boc, porque cada uma tem uma massa de aproximadamente 100 Daltons. Aqui temos a estrutura linear com os sites estimados de adição do Boc, estima-se que ele adicionou na função N-terminal e nas 4 lisinas, nas 3 lisinas do peptídeo, porque esses sites são os mais nucleofílicos, por causa das amêndoas primárias presentes. Na verdade, temos duas argininas aqui, que também temos nitrogênios nucleofílicos, eles são menos reativos por causa dessa dupla aqui ao lado, que faz ressonância e assim abaixa sua reatividade. Com isso, as metodologias utilidades para a síntese do peptídeo da sua proteção responsável e eficientes, apesar de não haver uma comprovação experimental dos sites em que o Boc foi adicionado, caso a hipótese seja correta, o método se mostra de alta especificidade por não reagir com os sites menos nucleofílicos, como por exemplo os argininos demonstrados. Os glicanos plasmáticos foram preparados e purificados, como mencionados, só que devido ao avanço da pandemia, no final de 2020 e início de 2021, não foi possível realizar os testes de interação a tempo. As perspectivas futuras são de avaliar a interação do HS02-módico com glicanos plasmáticos como um modelo para o desenvolvimento de uma metodologia de prospeção de peptídeos que comuniquem com N-glicanos. Os agradecimentos vão ao Elisabe, que é outro laboratório que a gente trabalha, ao CNPq, por financiar o presente trabalho apresentado, o ANP é o Instituto de Equino. E essas são as referências. Obrigado.